Hoje eu vou ensinar como fazer a limpeza dos espelhos da Halter VS9060. A limpeza de espelhos é importante para garantir que o seu corte sempre tenha uma ótima qualidade e que a máquina sempre esteja bem alinhada e funcionando perfeitamente. Então vamos lá! Para fazer, você vai precisar de algodões, cotonete ou apenas o cotonete e álcool isopropílico. Com a máquina desligada, vamos então arrastar o nosso eixo para ficar mais fácil. Esse primeiro espelho não é possível de alcançar com o algodão na ponta do dedo. Então para evitar que o algodão caia ali dentro, nós vamos utilizar um cotonete. Vamos olhar a ponta do cotonete com álcool isopropílico e passar cuidadosamente. Não é necessário forçar muito para evitar que desalinhem ou quebrem o espelho. Como eu estou fazendo com cotonete, não corro tanto risco. Porém, ao forçar com o dedo, é necessário utilizar muito cuidado para evitar qualquer problema. Agora que esse primeiro espelho está limpo, agora vamos limpar o outro espelho. Então agora vamos fazer a limpeza do segundo espelho. Esse espelho é mais fácil de ser alcançado utilizando um algodão na ponta do dedo. Assim você consegue uma limpeza ainda melhor. Agora vamos fazer a limpeza do último espelho. Para conseguir acessá-lo, você vai ter que vir na parte de trás da máquina, levantar a tampa e passar o algodão. Para certificar esse que está bem limpo, você já pode operar a sua máquina novamente. E que vai ter que vir na parte de trás da máquina. Vamos lá.